Entre matas e montanhas, quedas d'água e clima tropical, encontra-se o município de Sumidouro. A força de sua economia está na pecuária, olhericultura, fruticultura e floricultura. Sumidouro é considerada uma das melhores cidades para a prática do voo livre no Brasil. Pontos turísticos exuberantes, como a Cascata do Conde Dê, são orgulho de seus moradores. A InterTV Serra Mar está presente em Sumidouro pelo Canal 9. A InterTV Serra Mar está presente em Sumidouro.